Ela é high-tech, iPhone, Wi-Fi Com uma Hilux, aí fode, aí vai Com seu iPad, ela abaixa o Highlander Pira em Blackberry, piro em Blackburn Seu pai é maçom, sua mãe é mormon Quer ser uma vaca rica, big parties, Hilton Egoísmo legendário, mais que Marcos Mion Ganja de galinha, não é filé Mion Dinheiro de judeu, rostinho de paquita Corpo de paniquete, mente de nazista Visa só o Visa, o dono de Iat Bi-A-T, ela é parte O mundo da parte, parte da apatia Playboisa de empate, é sem simpatia Do rico que humilha, parte você é filha E parte que é parte, parte não compartilha Muitos preconceitos, parte dizepartia E eu não te suporto, parte antipatia Ideologia de parte, parte parte faria Teu desenho predileto, parte Tio Patinhas O fato é histórico e já se ocorreu E hoje se repete, sou Patrícia e plebeu Você não liga, se diverte, pra balada você vai Se esconde na série da mãe, pois é filhinha de papai Você não quer igualdade, parte não quer empate Sonha com justiça, parte Sonha com justiça, parte Só que em partes, cê tá entediada, parte Vai pra internet, quando o menor brincava, parte No patinete, tratada que nem bebê, parte Você é mimada, terá de tanto beber, parte Se rosa é hepática, conheceu o mundo, parte Vários lugares, cê estudou, nas escolas, parte Particulares, você vive a vida, parte A desfrutar, das feras foi pro Europa, parte Pra patinar, um austro cê ganhou Quando se formou, bem louca cê bateu, parte Cis parte for, pipa te xingar, parte Falar, parte escrachar, principalmente parte, parte Parte condenar, mas se explica que não é bom Ter contato com essa elite, pois a empregada está doente Parte com hepatite Só que é o seguinte, deixa ela umas duas horas lá no quarto Lá comigo, pra começar a se redimir